Iniciadas neste ano, as obras de pavimentação da Avenida Vilmar Fernandes de Oliveira, principal via de acesso ao campus do Instituto Federal de Mato Grosso, seguem nos últimos andamentos para a finalização. As obras têm gerado algumas reclamações por parte dos usuários que usam a via, entre elas, as tampas dos bueiros que não foram colocadas, deixando os buracos abertos. Os problemas denunciados pelos usuários são por conta das saídas de água que continuam abertas. A reclamação é maior no período noturno pela falta de visibilidade. Isso porque não há iluminação pública nesse trecho, o que pode ocasionar acidentes. A preocupação é principalmente com os alunos, uma vez que muitos deles usam a via para acesso ao campus do IFMT, a pé ou de motocicleta. Procurada, a administração de Confresa informou que já tem conhecimento do problema e já pediu para a empreiteira responsável pela obra resolver a situação. A gente já tinha um conhecimento que estava tendo buraco, que já tinha gente reclamando aqui na prefeitura. A gente entrou em contato com a empresa, conversamos com a empresa, a empresa já vai retomar o serviço, tanto que hoje já tem gente trabalhando, vai resolver, vai sanar esses problemas aí para que não ocorra nenhum acidente futuro na avenida. Já foi conversado com a empresa e o mais breve possível já vai sanar todos esses problemas aí. Na manhã desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, a empreiteira já começou a fechar as tampas dos bueiros.